E aí galera, aqui é Felipe Cardoso, tô indo pra Rolf agora, Rolf, mas só vou dar uma volta também de moto Porque hoje amanheceu, fez um solzinho, mas agora já tá um pouco frio Tá ficando frio já, meu Deus do céu Aqui é assim, eu falei no outro vídeo que você tem que aproveitar Fez um solzinho, você tenta dar uma saída Mas esse sol engana, né? Não durou muito E aí já tá fazendo um friozinho Então tô aqui, acho que aqui é Dublin 3 Tô indo aqui no caminho de Rolf Vou ver se eu passo pelo mar também É lá do norte, pelo lado norte aqui de Dublin, né? Mostrei um pouquinho aqui pra vocês Semáforo Que passando por Fairview Anteontem, né? Postaram no classificado dos Dublin, que é o grupo aqui dos brasileiros Que... É... Tinha roubado uma moto por aqui É... É... A galera... Puta merda, a galera tá roubando muita moto aqui Nessa área Mas assim, furta, né? Até onde eu sei É... Complicado mesmo Essas coisas, viu? Meio difícil Então a galera furta as motos Tipo assim, esses adolescentes, né? Vagabundos Furtam as motos E aí ficam dando Sorry Ficam dando Um rolê de moto e tal Aí... O que aconteceu? A moto dessa... Desse brasileiro aí Foi roubada E no outro dia É... Encontraram ela Jogada num canal Aqui perto Na água mesmo, né? E aí o cara tava procurando ajuda Pra tirar a moto de lá Mas porra É foda É um cara que tem uma van É... Ofereceu e tal Mas imagine aí Que transtorno, cara Porque nem a polícia tirou, né? Que o certo seria o quê? Encontrou a polícia Bombeiro, sei lá Tira a moto do canal Prefeitura Quem sabe? Né? Porque Se é um programa de... Se é um problema De segurança pública Quem tem que tirar É o poder público Não é isso? Mas é Acho que o cara Teve que se virar E tirou a moto de lá Ou vai tirar Não sei Mas é essa área aqui Do norte da cidade Né? Fairview Port Marnock Lugares Até Bonitos aí Pra você ver Olha aí como o sol Quer aparecer Mas não aparece Pena pra aparecer Cara Tudo muito nublado E essa coisa Que roubaram a moto Foi tipo o que aconteceu Comigo Eu acho Os adolescentes Tentaram a sorte ali Tentaram pegar Não conseguiram E aí desistiram Eu dei a sorte Que eles desistiram Agora Desse cara aí Conseguiram É foda A gente fica Puto da vida Com isso Mas O que que se pode fazer Não tem punição O suficiente Pra essa galera Né? Aí Fode tudo Quanto carro Né? Tô aqui Penando Atrás de um carro Olha aquelas torres Lá do outro lado Lá É São Parte da paisagem Aqui de Dublin Aquela ali na frente É a Bull Island Tá vendo uma ponte Ali Não sei se dá pra ver Daí É uma Uma ponte artificial Ou uma Ilha artificial Criaram aqui Há um tempo E tem uma praia Lá no fundo No final Eu já vim aí Sim É bom Vim pra dar uma caminhada Uma coisa mais bonita Do mundo Mas Muita gente Vai Muita gente Tá indo pra lá Tá vendo ali Caramba Logo hoje Tava um solzinho Tava 11 graus Quando eu tava em casa Aí eu falei Eu vou sair É Eu vou sair Só de calça jeans Né? Não coloquei aquela Calça de moto Por cima da calça jeans E agora Tá um frio danado Aqui na moto E o certo É usar aquela calça Pra me proteger Né? Mas eu também Eu uso por causa do frio E eu não tava querendo Algo muito pesado Hoje E aí Saí sem E aí Tá um friozinho Aqui Aí você vê Né? Muita gente Vi um cara correndo Ali de bermuda Até Uh, que friozinho Que tá, viu? Meu pé já tá congelado Congelado não Mas já tá Olha esse trânsito Quatro quilômetros Per Rolf Olha aqui galera Chegando em Rolf Tá escrito aí Rolf Market Deixa eu A interna aqui O Aqui é o Acho que antigamente Era meio que um porto A vila de pescadores Essas coisas, né? E aí Hoje Tá Meio que Turístico Também Tem muita gente Que vem pra Fazer uma caminhada Né? É Num Num clife Ali em cima Na montanha Ali Aí Pois é Muita gente Vem Faz uma caminhada Ali Vários Barcos Aquela coisinha, né? Aquela coisinha Vem comer um peixe Que o peixe aqui Parece que é o melhor Da cidade Melhor de Dublin, né? No caso Então Várias coisinhas Que você pode vir fazer aqui Tomar um sorvete Dá pra vir de ônibus Dá pra vir de trem também Dart, né? Dart Vem aí com o pessoal Junta Um bando de gente Que gosta de Fazer caminhada E vai subir lá Ou então Junta a galera Que só quer vir Conhecer mesmo E venha pra cá É Eu hoje Só tô dando uma volta Com vocês aqui Né? Só tô dando uma volta Pra mostrar pra vocês Que tão no Brasil Que querem vir pra cá Então vai deixando o like aí Né, velho? Pô Que é isso Olha lá Olha lá O farol Deixa eu dar uma parada Aqui Pra ir até onde Aqui E ali ó O farol Muita gente indo caminhar Ali até o farol Vários iates E tem também E tem também ali Aquela Aquela coisinha ali Que é perto do Que é um pier, né? Que vai te levando até o farol Que aí você pode Demora um pouco, né? Não é só ir lá e chegar Tira uma foto E daí dá pra ver O sul de Dublin também Que é meio que Uma bahia, né? Tem uma bahia aqui Então De Rolf Dá pra ver Acho que Dan Leary Né? Que é o lugar que eu mostrei Esses dias Deixa eu ver Até onde dá pra eu ir Não vou passar de moto Aí, né? Todo mundo andando Deixa eu ver Que dá O carro cai no rio No mar aqui Olha aí Dá pra vir até aqui Estacionar aqui Olha lá Farol bem de perto Aí pra vocês Então é só vir aqui Dar uma caminhada Um lugar muito bonito O lugar de caminhar mesmo É ali Aquela montanhazinha Então Dá pra você vir com a galera aí Pra dar uma volta Beleza? É isso aí Tô mostrando o Rolf Aqui pra vocês Se vocês gostaram aí De ver Isso Deixa o like Se inscreve aí no canal E Diga aí o que mais Você quer ver aqui Beleza? Então é isso aí Tchau, tchau